Pessoal, o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, está cheio de brincadeirinha para cima do Bitcoin. Diz que o Rio de Janeiro vai se tornar uma capital cripto, que vai investir dinheiro em criptomoedas, que vai aceitar pagamento de imposto em Bitcoin. Vamos entender essa história aí, por que ele está fazendo isso e se tem alguma coisa de bom nessa história toda aí. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, William e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal também. Pois bem, Dudu Movadeza, também conhecido pela alcunha de Eduardo Paes, disse que quer investir parte do Caixa do Rio de Janeiro em criptomoedas. Ele falou especificamente 1% do Tesouro nesses ativos e também quer fazer algumas outras iniciativas de adoção de criptomoedas. Ele falou isso porque está acontecendo aqui no Rio de Janeiro uma Rio Innovation Week, uma feira ali no Jockey Club, na Gávea, em que tem um monte de inovação, parece que tem o carro da Hyperloop da Virgem, está lá, está em exposição. Estão dizendo que tem isso tudo lá. Eu não vou poder ir nessa feira, até gostaria de ir, não vou poder ir, porque vocês sabem, eu não me vacinei, então como está proibido a entrada de não vacinados, eu não vou poder ir. Mas eu estou pensando em mandar uns emissários lá para filmar alguma coisa e conforme o fonte faz um vídeo sobre essa feira, sobre as novidades todas que tem lá na exposição. De qualquer forma, nessa feira de inovação aqui no Rio e coisa e tal, o Eduardo Paes discursou e daí falou essas coisas todas sobre Bitcoin, sobre criptomoedas e coisa e tal. Então, como eu disse, são essas três coisas, resumindo o papo dele, ele está querendo tornar o Rio de Janeiro uma cidade cripto e não sei o que lá, vai investir dinheiro nos ativos, vai fazer, parece que tem uma parte do Porto Maravilha, que é uma área enorme no centro da cidade que foi reformada e está vazia, ninguém está usando aquilo lá, aliás, o centro da cidade do Rio de Janeiro está parecendo um cemitério de noite, não tem ninguém, não tem uma alma viva no centro da cidade do Rio, então eles estão querendo usar essa parte do centro lá para fazer uma incubadora de empresas do segmento tech, não sei o que lá, enfim. O que a gente tira dessa história toda aqui em termos práticos? É mais uma vez aquela situação de político querendo usar criptomoedas para se promover, já viram que esse tipo de coisa dá repercussão? E deu mesmo, tem um monte de gente falando dessa iniciativa do Eduardo Paes, inclusive em canais estrangeiros, isso é uma coisa boa para o político, lógico, e não sei se isso é bom também para o Bitcoin, porque de certa forma também ajuda a sedimentar na cabeça das pessoas o quanto o Bitcoin funciona, que o Bitcoin existe, coisa e tal. Ainda tem muita gente que acha, ainda associa Bitcoin com fraude, esse tipo de coisa. Esse tipo de iniciativa acaba ajudando o Bitcoin em fixar uma imagem menos conturbada nessa história. Agora, é lógico, na prática, a ligação entre Bitcoin e governos nunca é positiva em si. É a mesma coisa que eu falei lá de El Salvador. Acho ótimo o que o governo de El Salvador está fazendo, é uma experiência brilhante, coisa e tal, mas essa ideia de ter um envolvimento estatal em criptomoeda, isso não é uma coisa tão boa assim no final das contas. Quanto mais você associa a criptomoeda com o Estado, mais você tira do Bitcoin, principalmente, a principal força dele, que é justamente ser uma moeda avessa ao Estado, uma moeda que não conversa com o Estado e que o Estado não tem como controlar. Então, o que ele fez lá, por um lado, é positivo para o Bitcoin, porque, como eu disse, fala-se sobre Bitcoin, isso é sempre uma coisa positiva, eu não canso de avisar o pessoal, a gente fala, para a gente aqui, todo mundo sabe o que é Bitcoin, todo mundo que vê meus vídeos tem uma boa noção dessa história, coisa e tal, para que serve, como é que funciona, mas, gente, a gente é uma bolha desse tamanzinho na população em geral, tem um monte de gente por aí que não faz nem ideia do que seja Bitcoin. De repente, ouvindo o Dudu Malvadeza falar de Bitcoin, vai pesquisar, vai procurar saber, e, de repente, vai chegar algum conhecimento maior. Então, é uma coisa positiva, no final das contas, esse tipo de propaganda, isso não deixa de ser positivo para o Bitcoin. Agora, das coisas que ele falou aqui especificamente, é tudo ruim. Por exemplo, cidades investirem dinheiro em criptomoedas, eu não acho tão positivo assim, porque, de novo, tudo que você começa a colocar, misturar governo com criptomoedas, é ruim. E, depois, vocês sabem da minha posição, criptomoeda não é investimento, criptomoeda é moeda. É para ser usada de forma independente do governo. Então, assim, ah, dá para investir em criptomoedas? Dá, né? Dá para você investir em qualquer coisa, em banana, em carro, em sei lá o quê, né? Você compra aquela coisa, se você consegue vender ela depois mais caro, você investiu. Então, não tem essa. Dá para investir em Bitcoin? Dá para investir em criptomoedas? Dá. Mas não é para isso que ele foi feito. Não é esse o propósito das criptomoedas, né? Então, esse tipo de coisa pode gerar até problemas, do tipo, ele colocar dinheiro da prefeitura e sofrer a mesma crítica que está sendo feita ao cara de El Salvador. Olha só, jogou dinheiro da população no lixo, numa aposta arriscada. Isso, pode ter certeza que vai ter crítico falando isso. Então, assim, eu preferia que não tivesse esse tipo de coisa. Acho positivo pela divulgação, mas a coisa em si, não sei se é tão boa assim, né? Essa coisa do Porto Maravilha também, com isenção fiscal para empresas tech, coisa e tal, isso pode ser útil para alguma pessoa que queira se estabelecer lá, mas um conselho de quem já teve empresa aqui no Rio de Janeiro. Não tenha empresa no Rio de Janeiro, é um inferno burocrático isso aqui. Nada funciona, todo mundo quer te extorquir de tudo. Por favor, fujam do Rio de Janeiro para abrir empresa, tá? Conselho de quem já teve uma empresa aqui. E, além disso, eles falam que, ah, pagar imposto, pagar IPTU com criptomoeda, alguma coisa assim que ele falou aqui, né? Também não façam isso, por favor. Lembrem-se, quando você faz uma transação pagando alguma coisa, o dinheiro está indo da sua carteira, que até então era anônima, ninguém tinha como ligar aquele número a você oficialmente, no momento que você pagou um imposto na prefeitura ou em qualquer outro lugar, ficou registrada aquela transação entre a sua carteira e a prefeitura oficialmente para todos os efeitos. Então, no final das contas, isso daí passa a ser uma vulnerabilidade. Agora, ele já tem como ligar aquela carteira a você até de forma oficial, até na justiça, tá? Então, é muito arriscado fazer isso. Se vocês resolverem, por algum motivo, pagar imposto com Bitcoin, eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas se por algum motivo vocês quiserem fazer isso, por favor, passem por um anonimizador, tem alguns aí na internet, passa para Monero, depois volta para Bitcoin em outra carteira, roda um anonimizador de transação Bitcoin para mandar para uma outra carteira sua, e dali você, só o valor exato, daí você faz aquele pagamento, depois mata aquela carteira, para não ter nenhuma possibilidade de ter essa ligação com esse tipo de coisa. Então, é o que eu falo aqui, dessa história toda aqui, o que tem de, na prática, bom para o Bitcoin? A divulgação, só isso, nada além disso. As coisas específicas, as medidas que Dudu Malvadeza está querendo tomar, todas elas são ruins, eu não aconselho ninguém a usar nenhuma delas. Mas, a coisa em si é ruim, mas a divulgação que isso traz ao Bitcoin é muito bom. Vai atingir, a palavra Bitcoin vai atingir um monte de pessoas aí, que ainda estavam fora dessa, do alcance da nossa bolha de conhecimento, da tão longe do Bitcoin, então isso é uma coisa positiva no final das contas. Eu espero só que essas pessoas procurem saber sobre Bitcoin nos canais corretos, nos canais adequados, evitem as muitas fraudes que tem por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro